Antes de você se despedir, esse programa tem um momento muito especial, das lentes da verdade. Você tem que olhar e responder, e são vermelhas. Mas não do bispo de olhos vermelhos, o vermelho da liberdade. Vermelho é a cor mais quente, Frei Beto. Chegou o momento Jim Fallon, o momento Marília Gabriela Jô Soares Abujanra desse programa. Porque as luzes do mundo se movem por você, Frei Beto. Você vai levantar aqui comigo e a gente vai aqui olhar para aquela câmera ali. Ele que inclusive tem sim um histórico de atleta e faz exercício todos os dias para chegar aos 80 anos, de uma forma muito melhor que a desse quarentão, que fiz 40 esse ano. O Frei aqui está em dia, o Arnaldo também e eu aqui pelas tabelas. Vou fazer algumas perguntas rápidas para você. Você responde na lata, está preparado? Bem, primeiro eu queria agradecer a você, ao ICL, essa entrevista, essa oportunidade de voltar aqui. Isso aqui já virou um pouco a minha casa. Fiquei muito feliz de dar o curso sobre os evangelhos. Aliás, é a maior audiência do último semestre. Que bom saber disso, que bom. Fico muito feliz e quero agradecer aqui a vocês. Mas diga lá. Vamos lá. É para responder na lata, sinteticamente. Dilma Vanna Rousseff. Minha tri amiga. Fomos vizinhos na infância e na adolescência, na mesma rua Major Lopes, em Belo Horizonte. No presídio Tiradentes, ela na ala feminina e na ala masculina. E no Planalto, ela no Ministério do Planejamento, eu creio, né? E eu lá como assessor especial do presidente Lula. Verdade. Impressionante. Aí, Dilma. E, sabe, companheiro Beto, eu tento imitar Luiz Inácio e vou ter que usar a voz dele para você, sabe? Eu quero que você diga o que eu represento para a história desse país, sabe? Luiz Inácio Lula da Silva. Representa muito. É a prova de que Paulo Freire estava certo. É a prova de que o Evangelho também está certo. Ou seja, o protagonismo de futuro será daqueles que vêm do mundo dos oprimidos. E, realmente, Lula merecidamente ocupa pela terceira vez a presidência do Brasil. Tenho certeza que ocupará pela quarta em 2026. E sou muito grato a Deus por ele existir. Sensacional. E vocês têm quase a mesma idade, né? Ele está com... Eu sou... Ele é dois anos mais novo. Está com 77. 76. 77, é. 77. Você está meio corintiano que nem ele? Não, não sou nada. Eu sou um caso raro. Se a bola não fosse redonda, talvez eu tivesse algum time. Mas eu sou um caso raro. Gosto de futebol hoje, na infância e na adolescência, não. E escolho o time para o qual eu vou torcer em decisões de campeonato. Aí sim. Gostei, gostei. Maria Stella. Eu não sou... Eu não tenho complexo de édipo. Eu sou o próprio. Genial, né? Até eu fui surpreendido aqui. Tudo bem. Fidel Castro. Um amigo afetuoso, ao mesmo tempo um companheiro e ao mesmo tempo um grande mentor. Sou muito grato a Deus pela amizade que pude privar com o Fidel. Aliás, dizendo corretamente, amizade que ele privou comigo, porque ele é que escolhia quem entrava ou não no seu círculo de amizade, porque a gente gostaria de ser amigo do Fidel. Mas eu tive esse privilégio de até o último ano da sua vida, inclusive no dia que ele fez 90 anos, ele fez em agosto e faleceu em novembro. Eu era praticamente, eu creio, que a única pessoa que foi à casa dele nesse dia, né? Para poder comemorar os 90 anos. Porque depois houve uma comemoração em público, a qual também compareci. Maravilha. E pensando no Fidel, não podia deixar de perguntar, né? Cuba. Bem, Cuba é minha segunda matria. Ou seja, o meu coração tem a forma do mapa de Cuba. Há mais de 40 anos que eu trabalho em Cuba, não vou a Cuba como turista, eu vou a Cuba a trabalho. E atualmente colaboro como assessor no programa da FAO e do governo cubano, chamado PlanSan, Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. E acredito muito que Cuba é uma sinalização do futuro da humanidade. Ou caminhamos para uma sociedade partilha, ou o mundo não terá futuro. Impressionante. E o embargo continua? Embargo não, bloqueio. Bloqueio brutal. Criminoso, genocida promovido pela Casa Branca. Temos que lutar com esse bloqueio, exigir que ele seja derrubado e que o povo cubano possa viver livremente dessa agressão permanente do governo dos Estados Unidos, impedindo o seu desenvolvimento.